Eu sabia que eras falsa, muito falsa Ficará o par da verdade, a tua infâmia muito breve vai pagar Deus não gosta de uma falsa, uma traição Tudo aquilo que me fez sem ter pudor Voltará em dobro pro teu coração Quando tirei-te do lodo há muito tempo Te dei da roupa, a comida e o carinho Fiz o teu nome valer mais pra toda a gente E tu juraste viver sempre meu caminho Agora foges assim traiçoeiramente Foi para o outro repartir o que era meu Podes rir com ele, minha desgraça Mas não esqueçam que o primeiro amor fui eu Eu não estou alegando que eu te dei Somente estou chorando a falta tua Desesperado porque o teu novo amor Vai te fazer a pior mulher da rua E eu não vou me atirar e nem beber Sofrerei muito como um homem de capricho Deus me perdoe o ódio que eu tenho de ti Mas quero ver-te novamente como um lixo Quando tirei-te do lodo há muito tempo Te dei da roupa, a comida e o carinho Fiz o teu nome valer mais pra toda a gente E tu juraste viver sempre meu caminho Agora foges assim traiçoeiramente Foi para o outro repartir o que era meu Podes rir com ele, minha desgraça Mas não esqueçam que o primeiro amor fui eu Eu não estou alegando que eu te dei Somente estou chorando a falta tua Desesperado porque o teu novo amor Vai te fazer a pior mulher da rua E eu não vou me atirar e nem beber Sofrerei muito como um homem de capricho Deus me perdoe o ódio que eu tenho de ti Mas quero ver-te novamente como um lixo Eu não vou me atirar e nem beber Não vai me atirar e nem beber